A dica de hoje é no Happy Hour da Fisioform. Estou aqui com as duas nutricionistas da clínica. Meninas, é possível fazer um Happy Hour light, não é, Gisele? Isso mesmo, Fabiana, perfeitamente. Esse Happy Hour de hoje nós usamos vários tipos de frutas, patês light e ficou assim uma delícia. Viva, já era aquele negócio de que Happy Hour... Ah, hoje o Happy Hour dá uma engordadinha. Não, não precisa, né? Não, não precisa. Tem como fazer um Happy Hour super saudável, saboroso e com bastante variação, que nem aqui hoje. Vamos falar em variação, Gisele, o que tem aqui hoje? Hoje nós temos um pão sírio recheado de frango, ricota, cheiro verde, maionese light. Temos vários tipos de castanhas, damasco, nozes e também um espetinho muito legal, que tem uma variação de fruta com azeitona, que fica uma delícia, e presunto e queijo também. Ali, Viva, a bebida também pode ser light, né? É, tem como. Aqui nós estamos oferecendo champanhe, que tem um baixo nível calórico e vinho também, né? E sobremesa, salada de fruta, que está bem legal, com bastante variedade de frutas, assim, e é light também. Agora, tem uma coisa, o champanhe engorda, não engorda, é light, não é? Como é que é, Gisele? Então, como a Viva havia dito, ele tem um pouco menos de caloria que as outras bebidas. E o que a gente esqueceu também, que é super legal, é a cenourinha, a palito e o pepino também, que pode comer à vontade, esse pode exagerar. Legenda Adriana Zanotto